Mega Vigília Apocalipse 2019 O Noivo Vem Aí Queridos irmãos, a paz do Senhor É um prazer estar convosco nessa oportunidade Eu agradeço a Jesus A oportunidade que Ele me concede de estar com os irmãos aqui pela primeira vez Tributar a Jesus toda glória Toda honra e todo louvor Jesus disse em João 15, 5 a parte cedo o versículo Sem mim nada podereis fazer O poder é dEle A glória é dEle O louvor é pra Ele A igreja que me ouve pertence a Ele A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por Ele E o pregador que vai pregar também pertence a Ele Tudo aqui é dEle E para Ele são todas as coisas A Jesus Somente a Jesus Seja dada toda glória Toda honra e todo louvor Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito E eu preciso que o Espírito de Deus me ajude A pregar a palavra que Ele mesmo a inspirou Eu lavo a Deus pela vida do ouro organizador Rony Champs Deus continue te abençoando Pela sua fé Pela sua coragem Deus abençoe Deus abençoe A obra de suas mãos a cada dia E as pessoas que estão com você nessa empreitada Que tudo o que você plantou no reino de Deus Volte pra você 100 vezes mais Amém? Para que assim vidas sejam edificadas Como está sendo nessa vigília Deus continue te abençoando Pastora Cris Deus continue te abençoando Prazer É uma honra Conhecê-la Toda a sua equipe Seus filhos Ele está por aí, né? Deve estar aí Deus abençoe Um abraço Prazer imenso Obrigado pelo convite Ao pastor Davi Souza Deus abençoe Meu amigo Grande pregador do evangelho Uma benção Um pregador dos ideões Missionários Deus seja louvado Prazer estivo Estávamos juntos ontem ali em Florianópolis Ele pregou também Eu preguei E já está aqui Né? Saí daqui Eu já vou direto ali pra Curitiba Pregar a palavra de Deus Não vai dar nem Só vai tempo Temo de tomar um banho no hotel E ir embora Ao pastor André Meirelles Deus seja louvado pela sua vida Meu amigo Carioca Grande pregador do evangelho Pastor João Deus seja louvado Pastor presidente Já estive várias vezes na igreja dele pregando Deus continue abençoando Todos os organizadores da massa pra Jesus Deus continue abençoando vocês Toda a equipe Que está envolvida na vigília do apocalipse Deus abençoe Tratamento Vive demais Deus abençoe Todos os músicos Deus abençoe Que banda hein? Glória a Deus Power Meu amigo Hugo Tangidor Esse aí é o tecradista do pastor Júlio Trovão Deus abençoe Meu amigo Isso é uma benção Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Amém! Abraçou a Bíblia no capítulo 24 do livro de Mateus Versículo de Números 4 em diante E Jesus respondendo disse-lhes Acautelai-vos que ninguém vos engane Porque muitos virão em meu nome Dizendo eu sou o Cristo E enganarão a muitos E ouvireis de guerra e rumores de guerra Olhai Não vos assustei Porque é miste que tudo isso aconteça Mas ainda não é o fim Porquanto se levantará nação contra nação Reino contra reino E haverá fomes E haverá fomes Pestes E terremotos E terremotos Em vários lugares E terremotos Mas todas essas coisas E traíciam uns aos outros E uns aos outros se odiarão E surgirão muitos falsos profetas E enganarão a muitos E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos se esfriará Toma seus assentos em nome de Jesus Glória a Deus Meus irmãos Jesus havia acabado de sair do templo em Jerusalém Jesus está agora No monte das Oliveiras E os discípulos Olha que coisa extraordinária Jesus ainda está entre eles Jesus está vivo entre eles Mas ele já tem a certeza de duas coisas Que sinais E quando é que tu vai voltar E quando é que tu vai voltar Jesus não havia ressuscitado Jesus não havia ressuscitado Jesus estava entre eles E eles estão dizendo Senhor Que sinais há de acontecer Que vai preceder Que vai preceder o término deste mundo E quando será a tua volta Jesus está do lado deles Jesus está do lado deles Jesus está do lado deles Mas eles têm certeza de duas coisas O que hoje existe Não vai existir mais E a segunda coisa que eles têm certeza Jesus vai voltar Essa é a certeza que os discípulos estão tendo E Jesus vai dizer para eles Não vos escandalizeis Porque é mista que essas coisas Aconteçam Por quando Vão se levantar nação contra nação Vai se levantar reino contra reino Vai se levantar os pais contra os filhos E ambos se matarão E vós Por amor a mim Serão arrastados Serão mortos E nesse tempo Muitos se escandalizarão Olha para cá Jesus está dizendo Que na sua vinda Olha para o trovão Aqui Jesus está falando Da sua volta em glória Olha para mim Jesus está falando Na primeira parte De Mateus 24 Da sua parte Em glória Quando ele de fato Vai revelar ao mundo Quem ele é Quando ele vai revelar ao mundo No final da grande tribulação Quem de fato Ele é Jesus está dizendo Que por amor a ele O mundo Os servos de Deus Os servos de Deus que estão no mundo Vai sofrer Por amor a ele Quem serve a ele Será levado cativo E será morto E muitos se escandalizarão Da forma como aqueles que o serve morrerá Eu vou falar Jesus Se tu não der glória com isso Acho que eu já vou até parar Sabe por que Jesus está dizendo Que naquele dia Muitos vão se escandalizar Pela forma que os servos dele vão morrer Porque os homens estão preocupados com o corpo Da forma com que o corpo morre Mas o céu está preocupado com a sua alma Jesus está dizendo Não importa como vai matar o corpo Não importa se vai arrancar a cabeça Não importa se vai arrancar a unha Não importa se vai arrancar a orelha Não importa se vão tirar as vísceras Não importa se vai arrancar os dentes No dia do arrebatamento Eu trarei tudo pro lugar de novo O dente vai voltar A mão vai voltar A cabeça voltará pro lugar Não importa Os homens vão se escandalizar Mas o céu não Enquanto o seu corpo vai pra sepultura Ou pra fornalha Ou para a crevação A sua alma e o seu espírito Vai subir para junto de mim Naquele dia Ainda glória Eu vou falar para você no dia da grande tribulação Quem morrerá da forma mais horrenda Será justamente aqueles que servem a Deus Porque as pessoas que ficarem após o arrebatamento da igreja Vão perceber que de fato o arrebatamento é real Alguém que hoje está no mundo pode não acreditar no arrebatamento Assim como na geração de Noé também os homens não acreditaram Até que Noé e a sua família entraram na arca Eu vou falar, se tu não der glória com isso eu paro Na geração de Noé também não acreditaram que ia chover Mas choveu, na geração de Noé Para que fazer aquela arca se não tem água para essa arca toda Não acreditaram, olha para cá para ver se tu dá glória Mesmo a geração de Noé não acreditando O dilúvio desceu Sabe o que é que mais me alegra quando eu prego sobre o arrebatamento Porque assim como na geração de Noé não acreditaram Mas aconteceu, assim também é na minha geração Não depende se você vai crer ou não crer Vai acontecer porque está escrito Eu vou falar, Jesus disse em Mateus 24, 35 Passarão o céu e a terra Eu vou falar, vai passar faraão Vai passar Nabucodonosor Vai passar Herodes Vai passar César Vai passar os príncipes Vai passar os reis Mas a minha palavra A minha palavra Não passará Oh glória Oh glória Oh glória Eita glória Eu vou falar Olha para mim Sabe por que eu soubo no altar E entrego apenas o que Deus manda E não me preocupo se vai ter gente pulando Se vai ter batismo Se vai ter tantas outras coisas Sabe por que eu aprendi na Bíblia A minha obrigação é pregar Quem traz resultado não sou eu É ele Então a sua obrigação é pregar O resultado quem vai trazer é o Espírito Santo Eita glória Eita glória Eu vou falar irmãos Oh glória Noé pregou mais de 100 anos Alguém se salvou? Não Alguém olhou e falou Que pregação é essa? Está pregando há tanto tempo Ninguém entra dentro dessa arca Isso deve ser um rebeliado Você é maluco Olha para cá Na pregação de Noé Não teve resultado na terra Não teve alma dentro da arca Mas teve a promessa do céu se cumprindo Eu vou falar Eita o que vai Eu vou falar Jesus O que valida a palavra do pregador Não é o que a terra faz por ele É o que o céu faz pela vida dele Oh glória Farão Segura na mão de alguém Fala Deus Deus vai validar A tua palavra Fala Deus vai validar A tua mensagem Deus vai validar O teu ministério Deus vai validar Ah Abre essa boca profeta Abre essa boca para dar glória Farão O que é 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 o que Eu vou falar Sabe por que? Olha pra mim Sabe por que não crer em Noé? Porque o que Noé pregou Ninguém nunca havia pregado Aprenda Tem gente Que não está acostumado com novidade Que é sempre a mesmice Olha pra mim Nunca se teve No tempo presente Tantas nações se levantando Uma contra a outra Olha pro Oriente Médio Diva em Jael vai fazer quatro meses A Líbia cerca a Jael A Jordânia cerca a Jael Se Jordânia cerca a Jael O Egito cerca a Jael O Jael está cercado Vira e mexe O Irã Os árabes Mandam mísseis Em direção a Jael Olha pra mim Você vê que está tendo uma guerra No Oriente Médio E não cessa A cada dia Há rumores de guerra Entre China Os países orientais E ocidentais Está vendo Rumores de guerra Alemanha Uma potência mundial Seu poder bélico é destruidor A China Agora que os Estados Unidos Houve um acordo de paz Entre aquele Aquele chinês E Donald Trump Criaram um acordo de paz Olha pra mim Mas os rumores Continuam Estão se levantando Reino contra reino Já não estão se entendendo mais E os terremotos De 1950 pra cá Cresceu mais de 100 vezes Tantos terremotos devastadores Que acontecem no Japão Destruiu o toque de uma vez só Que teve ao ponto de ser reconstruída O que teve agora recentemente Num país agora que eu não me recordo Que destruiu a cidade inteira Matando mais de 50 mil pessoas Terremotos Terremotos Maremotos Tsunamis Acontecendo Agora olha pra cá Sabe com a permissão de quem? Alguém diz não Pastor É a ciência que diz É as fracas tectônicas Que se Chocam uma com as outras E caos Tsunamis Olha pra cá Quem criou o mar? Quem criou as fracas tectônicas? Olha pra mim Olha pra cá Quem criou a natureza foi Deus Agora pega isso aqui Nada acontece fora da vontade de Deus Você quer ver uma outra coisa? Não criaram A bomba atômica A bomba atômica Inventaram Porque tudo que hoje tem Não se cria Apenas se inventa A partir do elemento Que já existe Se descobre o elemento Se cria A bomba atômica tem poder De varrer o mundo Sabe quem inventou ela? Os homens Por que Satanás Não entra no coração Daqueles homens De que conhece Os códigos Da bomba atômica Por que não Aperta os botões Para varrer o mundo inteiro De uma vez só? Sabe que você nunca pensou nisso? Por que o diabo Não entra no coração Daqueles homens E diz Aperta os botões E varre o mundo todo Você acha que não tem homens Que o Satanás Encheria o coração deles E eles fariam Isso lógico que faria A pergunta é Por que não faz? Eu vou falar Lembra de Apocalipse Capítulo 22 Verso 13 Deus disse assim Eu sou o ômega Eu sou o alfa E o ômega O princípio E o fim O primeiro E o derradeiro Olha pra cá Pra ver Se tu dá glória Deus está dizendo Eu sou o alfa A primeira letra Do alfabeto grego Deus está dizendo Tudo que existe Veio de mim E por que as coisas Que Deus criou Ainda existe Porque a soberania Dele faz Todas as coisas Subsistirem Por que ele disse Eu sou o ômega E o alfa A última letra Ele está dizendo Eu comecei tudo E quem vai terminar Tudo que eu comecei Seu Olha pra mim Olha pra cá Satanás Olha pra mim A bomba atômica Não explode O diabo Não entra no coração Daqueles homens Pra explodir o mundo Porque mesmo Eles inventando A bomba atômica Quem manda Nos homens Não é o diabo O diabo O glória Quem manda na terra Não é o diabo Eu vou falar Eu vou falar Você acha que o diabo Não tem vontade De acabar com o mundo Deus está dizendo O diabo Entre a tua vontade E a minha soberania Fica na tua vontade Que a minha soberania Prevalece Farão Farão Abre essa boca A brata glória É o nome do cordeiro Rapaz Eita Eita Eu vou falar Eita glória Até seu casamento Até sua família O diabo só acaba Se Deus deixar Ele não tem poder De acabar com nada Ele não tem poder De destruir com nada Se Deus não deixar A roupa O diabo só acaba aí, melhora pra mim aqui, só vai dar glória que entender, eu comia amendoim, não era pra ter comida, irmão, ele disse assim, haverá guerra, rumores de guerra, peste, fome, agora pega, mas ainda não é o, porque ele está dizendo, não é a peste que vai acabar com a terra, não é a guerra que vai acabar com a terra, sabe quem vai começar e sabe quem vai terminar, oh glória, eita glória varão, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, oh glória, é Deus que está guardando ela, agora olha pra cá, olha pra mim, Jesus disse, que próximo do sinal, próximo da sua vinda, haverá sinais na terra, haverá sinais na natureza, e agora, haverá sinais na área teológica, na área da religião, Jesus disse nos últimos dias, haverão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, diga a muitos, sabe qual é a minha maior alegria, quando eu leio esse texto, é porque os falsos profetas vão enganar a muitos, mas não a todos, eu vou falar da glória, se tu pegar, os falsos profetas, só engana quem está firmado na areia, mas quem está na rocha, oh glória, quem está na rocha, sai quando ele se rebelia, porque eu vou falar, tem gente que entra no ministério, ganha a alma da igreja, ganha o coração dos ouvintes, e após ganhar, divide a igreja, mas quem está na igreja, quem está na rocha, não segue homens, quem está na rocha, não sai atrás de homens, quem está na rocha, permanece na igreja, por causa de Cristo, oh glória, varão, eu vou voar aqui hoje, cadê você que vai abrir essa boca, pra dar glória, é o nome do cordeiro, oh, 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 eu estou sentindo a presença dele, cadê você profeta, cadê você varoa? machinho, 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 olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, gente que está na rocha, não sai da igreja, quando um pastor cai, não sai da igreja, quando tem fofoca, não sai da igreja, quando as pessoas estão em pecado, a igreja, quando leva a Deus em sinceridade, ela se torna um ambiente santificado, sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus, não tem poder, ela se torna um ambiente santificado, mas não é um lugar, de gente santa, como os anjos, só quando a gente chega lá em cima, olha pra mim, aqui haverá gente pegando, haverá gente fofocando, haverá gente em fornicação, em adultério, agora olha pra mim, eu vou sair da igreja, porque tem gente assim? olha pra mim, eu venho pra igreja, para adorar a quem? então meu foco é quem? então eu tenho que olhar pra quem? então pra que tu vai ficar olhando pra homem? oh glória, oh o pregador pregou, pecou, mas Jesus não pega, oh o fofoqueiro tá na igreja, mas Jesus não fofoca, oh tem caluniador, tem, mas Jesus não calunia ninguém, então meu compromisso não é com quem caiu, meu compromisso não é com o fofoqueiro, meu compromisso é com ele, eu vim adorar a ele, farão, abre essa boca pra... ei, você não tá percebendo o que tá acontecendo? ei, você não tá percebendo o que tá acontecendo? rapaz, aí vai pra uma igreja e diz assim, pastor, tô vindo pra cá congregar aqui, porque o outro pastor lá, só fala de dinheiro, eu saí também da outra igreja, porque o pastor tava no pecado, eu saí da outra lá, porque o pastor não prega o evangelho certo, eu saí da outra porque é uma fofocaiada danada, olha pra mim, você tá saindo da igreja e tracando de igreja, por causa de problemas que acontecem na vida dos outros, olha pra mim, você tá saindo da igreja, pelo que acontece na vida dos outros, mas você já parou pra olhar a sua vida? Jesus disse antes de querer tirar o arqueiro do olho do teu irmão, olha pra trás e que tá no teu olho, e depois que retirar a traga do teu olho, você enxergará melhor o problema na vida dele! Aí hoje, olha pra mim, olha pra mim, hoje, vai um monte de gente pra internet, fulano de tal, pecou, fulano de tal, caiu, fulano de tal, furnicou, aí olha pra cá, classificaram o pecado só com uma dutela e furnicação, aí às vezes a maioria daqueles que não deixa passar, um mosquito na rede social, quando tá o calor de 40 graus em São Paulo, coloca gato no ar condicionado, e quem rouba a energia é o quê? Então quer dizer, o adútero vai pro inferno e o ladrão vai pro céu? acabou a glória a Deus agora, né irmão? Rapaz, eu tô sentindo a presença de Jesus aqui, fala de quem caiu, mas não pode ver uma varoa, caça aí é mais curta que ó, Ah, irmão, a gente tem que arrancar a primeira trofe que tá no nosso olho Fala de quem caiu, mas joga na negaceira Aposta no jogo do bicho, vai na raspadinha Oh, o céu não é lugar de quem tem sorte O céu é lugar de quem tem promessa Promessa Olha pra mim Melhor aqui, meu retorno, um pouco mais baixo O povo precisa ouvir o que Deus tem pra falar aqui Olha pra mim Um dos maiores sinais na volta de Jesus Será o erro teológico, o engano teológico que permeará os nossos públicos Sabe o que Deus falou comigo um dia, eu orando Ele disse, avisa pra mim igreja Que uma das maiores mentiras que acontecerá no meu altar Chamar-se a meia verdade É uma mentira Mas com a superfície de verdade Ela estará incubada Com a superfície da verdade por ela Porque vão usar a palavra E vão induzir você ao erro Olha pra cá Você não percebeu? Rapaz Quando eu me formei há 12 anos atrás No bacharelado em teologia Na minha época Na minha época o professor de De Pneumatologia Valdirando o Espírito Santo Se falava em línguas na sala A gente aprendia Com homens que tinham não só conhecimento Mas experiência daquilo que falavam Agora olha pra mim O ensinamento teológico de 20 anos atrás Não desprezando o que está acontecendo hoje Porque tem muito professor bom Muita gente crente de verdade Mas sabe o que eu tenho percebido? Os caras entram pra faculdade teológica O crente E saem de lá ateu Já não pode Olha pra mim E outra coisa Quando se fala da homilética Ensinando o pregador a pregar Estão robotizando o camarada Não pode mais Você não pode Olha pra cá Não pode mais gesticular Em outra volta Gesticulando aqui O grito tem que ser dado na hora certa É tudo mecânico Tem que falar pausado Não pode se movimentar muito Tem que dar uns passos pro lado direito Uns dois passinhos pro lado de esquerdo Porque pular nem pensar Rodar nem pensar Não pode gritar demais Não pode gritar demais Tem que ser pausado Olha pra cá Então quer dizer que no evangelho Se eu estiver cheio do Espírito Santo Eu não posso demonstrar o que eu estou sentindo Eu tenho que ficar todo mecanizado no altar Pregando o evangelho Quer dizer Quando eu servia o diabo Eu andava com uma garrafa de drenha na mão De uísque Ou de vodka Com um poço cheio de cocaína Cheirava naquele canudo de ferro Cheirava com um saco na mão Pulava dentro do baile a noite todinha Porque eu estava possuído Pelo poder da cocaína Hoje eu oro Levo uma vida de oração De jejum Estou cheio do Espírito Santo E eu tenho que ficar parado Rapaz Oh glória Eita Pega na mão de alguém E fala assim Que ninguém te prive Da alegria De adorar E de servir a Deus Não deixa ninguém te engessar Não deixa ninguém te agarrar Adora 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 Abre essa boca Planta glória a Deus aí Rapaz Abre essa boca Planta aleluia E varoa Abre a boca Proferta Abre a boca Varoa Tem gente querendo engessar você Tem gente querendo parar você Vou falar Jesus Rei da glória Tem gente muda Hoje que nasceu muda E queria dar glória E não pode Tem gente que queria pular Mas não tem as duas pernas Tem gente que queria levantar a mão Mas não tem os braços Você tem Eu tenho Então adora Adora Eu vou falar Eu vou falar Sabe para que está servindo hoje A formação teológica Para muitos pastores E os supostos teólogos Para zombar É só para isso que está servindo Para zombar Porque na rede social Todo mundo é mestre Todo mundo conhece A palavra em inglês Todo mundo conhece A palavra no grego No hebraico No aramaico No latim Todo mundo conhece Depois que existiu O professor Google Todo mundo conhece Agora olha para mim O pregador Para que errado Em vez de chamar ele No cantinho E corrigir ele Não vai expor ele Que conhecimento é esse Que os camaradas Estão tendo Que quanto mais conhecimento Tem mais burro fica Porque se tu tem conhecimento Verdadeiro E se Deus é que está Destruindo Se você ver alguém Errando Você vai fazer o que? Chama ele no canto Repreende ele Na condição de ganhá-lo Não de lançar ele Para fora da presença De Deus Se tu é formado Tem diploma Se você tem conhecimento Por que não Pegue esse conhecimento Diz Vem cá pregador Eu sei que você tem um céu Mas está faltando Em você Apenas o conhecimento Da palavra Eu vou te ensinar Que é aquilo Que do céu Eu recebi Senta aí Eu vou te ensinar Eu vou te ajudar Mas que conhecimento É esse Que as pessoas Escarnecem Das outras Você não percebeu Que tem diploma Na parede Mas esse diploma Te deixou mais burro Do que você era Porque um conhecimento Que não me faz Eu ajudar alguém Não me tornou sábio Me tornou burro E egoísta E soberbo Acabou glória Cuidado pra você Não ser um pregador De mente cheia E de alma vazia Eu vou falar Olha pra mim Olha lá O que está acontecendo Hoje Olha pra cá Não deixa Ninguém Te tornar Não se torne Um pregador Uma cantora Com a corda vocal Com as técnicas vocais Afiada Mas com o joelho seco Meu irmão Olha pra cá Você pode passar Dez horas lendo Passe dez horas lendo Mas tempere Teu sermão Aqui Oh glória Eu vou falar Não precisa nem da glória Mas eu vou falar O diabo Não tem medo De quem conhece Irmão Tem não Eu nunca vi Na bíblia O diabo Temer Quem conhece Eu vou falar Lembra Lembra Quando aqueles Discípulos De Jesus O pai Do menino Chamou eles E disse assim Expulso o demônio Do meu filho Que desde pequeno Joga meu filho Na água E no fogo Os discípulos Conheciam Jesus Mas naquele momento Estava desprovido Do poder E autoridade De Jesus E o pai Do menino Falou assim Eu pedi Aos teus discípulos Para expulsar O demônio Do meu filho E eles não Conseguiram Agora sabe Da onde Jesus Estava vindo Da oração E estava Descendo Do monte Oh glória Jesus Jesus Ele falou Satanás Sai dele Eu te oro Dele E o demônio Não Eu não vou Sai dele Agora Aí Jesus Ele falou Rapaz Eu vou ensinar Uma coisa Para vocês Casta de demônio Só sai Com jejum E oração Ele está Dizendo O nome é meu Mas quem jejua E ora É vocês Sejua Ora Olha pra mim Youtube não dá poder Google não dá poder Dá conhecimento Agora poder Só aqui Eu vou falar Paulo era filósofo Paulo tinha um conhecimento Rástico Teólogo O cara conhecia Demais Mas vai ver a fila Do baixinho Cheio do Espírito Santo Tem que ser como Paulo Conhecimento aqui E poder aqui Agora meu filho Chegar aqui E começar É que nesta noite Deus vai trabalhando O recúndido De sua alma E enquanto eu prego Deus há de exaurir O melhor De sua alma Para ele A igreja Fica assim Quanto mais simples Você for Mais poderoso Será o sermão Que você prega Farão Olha pra cá Que eu vou falar Eu vou entregar Tudo que Deus mandou O ensino Teológico Será um dos Será um dos sinais Da volta de Cristo Olha pra cá Deuteronômio O capítulo do capítulo O capítulo de número 13 Diz assim Diz o Senhor Quando um profeta Ou um sonhador Falar uma palavra Ou fizer um sinal Ou fizer um sinal Ou um prodígio Se o sinal E o prodígio Do profeta Ou do sonhador Se cumprir E após Se cumprir Diante dos olhos De todos E o sonhador E o profeta Dizer Vamos após E seguiremos A outros deuses Diz o Senhor Não nos sigais Porque eu provo O homem Para saber Se ele me serve De verdade E se ele me ama Em espírito E em alma Olha pra cá Dá glória Se tu pegar Pode pregar demais Olha pra mim Pode pregar demais Pode cantar demais Pode fazer sinal E maravilha Mas se a palavra De quem pregou Não te aponta Para ir para o céu Despreza Porque tudo que se prega Tem que apontar para o céu Tudo que se fala Tem que convergir em Cristo Tudo que se fala Deus tem que ser glorificado Agora a mensagem Que fala pra você Comprar mais um carro Pra você comprar mais uma casa Comprar mais um imóvel Isso não é mensagem Isso é entretenimento Agora a mensagem Se leva para o céu Olha pra mim Você não está vendo O que está acontecendo hoje Vou fazer uma pergunta Não precisa nem me responder Hoje No evangelho atual Com o que você se preocupa mais Com a tua vida espiritual Ou com a tua aparência Quantas horas você passa no espelho Uma pergunta Quanto tempo você passa no espelho E quanto tempo você passa de joelho dobrado Orando a Deus Quem é que tem mais tempo O teu corpo ou o teu joelho Na presença de Deus Oh glória Eu vou voar aqui hoje Irmã Eu estou sentindo a presença do Senhor Quem pode abrir a boca Pra dar glória Calabá Rebropante Ocobandu Kendekaná Alemanagashuri Calabai Abre a boca Pra dar glória Profeta Abre a boca Pra dar glória Valoa Abre a boca Profeta Abre a boca Valoa Rapaz Olha pra mim Que evangelho é esse? Em que outros cristões Zumba dos pentecostais E um monte de pentecostais Estão indo aí Nessa chamada Viber Acabou glória Né irmão? Para que essa palhaçada Rapaz Seja crente Rapaz Quando você estava no tráfico Tu brincava de ser bandido Quando tu estava no tráfico Tu brincava de ser bandido Você brincava de matar os outros Você brincava de fazer palhaçada E por que no evangelho Você brinca com essa palhaçada De ser crente Rapaz Vou falar Tem gente aqui que já foi do centro espírita Quando aquele cão embaixo Quando o cão baixava lá no pai de santo Na mãe de santo Você ficava como assim? Ficava no WhatsApp? Ficava no Twitter? Ou ficava assim? Eu vou falar, tá? Ficava com medo do capeta Porque o capeta falava que ia quebrar tua perna, né? Falava que ia matar teu filho Só que eu conheço um que é mais perigoso do que ele Jesus disse Em Mateus 10, 46 Não tem mais um homem que pode matar o corpo Mas teme a mim Que pode matar o corpo E lançar a alma do homem no inferno E lançar a alma do homem no inferno Olha pra mim Olha pra mim Varão, o que Deus vai fazer aqui hoje Tá só melhorado aqui pra mim O que Deus vai fazer aqui hoje Olha pra cá Eu vou falar antes de continuar Apocalipse 12 Diz que o dragão mirou-se contra a mulher Diga, irou-se Sabe quem é a mulher aí, Joel? Sabe quem é o dragão, o diabo? Sabe o que é ira? Um sentimento que eu e você tem Que faz parte das nossas emoções A única emoção que o diabo tem Chama-se ira Diga, ira Ira faz parte das nossas emoções? Olha pro teu irmão Diga assim Se depender de mim Eu vou deixar o diabo emocionado Qual é a única emoção que ele tem? Então quando você dá glória Ele fica emocionado Abraça a boca pra dar glória pra Jesus aí, profeta Eita glória Varão, eu vou profetizar aqui agora O diabo vai ter que recuar Porque aqui nessa vigília Deus vai levantar uma gama De homens e mulheres Cheios do Espírito Santo Que vai avançar Vai avançar nas bocas Nas favelas Nas rielas Nos prossíbulos Vamos ganhar o mal Levante a mão pra dar glória Levante a mão pra adorar o nome de Jesus Mais baixo Mais baixo Receba essa presença aí, rapaz Eu vou voar aqui hoje, mano Eu tô sentindo a graça do cordeiro vivo Abre a boca, profeta Abre a boca, mano Vai abrir a boca pra dar glória Ou vai ficar de boca fechada Vai me olhando, rapaz Deus vai abrir a boca, mano Abre a boca, mano Deus está começando a derramar sua presença aqui Deus está começando a encher os profetas que serão ganhadores de alma que vai tomar essa cidade vai invadir suçando eu vou falar Satanás vai ter que sair das ruas Satanás vai ter que abandonar a família Satanás vai ter que abandonar bairros a igreja está indo para a rua a igreja está voltando segura na mão dessa pessoa que está ao seu lado agora eita glória diga para ela nesse exato momento mais uma vez nesse exato momento o Espírito Santo está te revestindo com uma unção para ganhar almas cheio 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 aleluia estou sentindo a presença do Nazareno eu vou te dar o meu que você tem até a cada vez eu vou te dar o meu e tem do meu eu vou te dar o meu eu vou te dar o meu eu vou te dar o meu eu vou te dar Eu estou ouvindo Deus falar comigo aqui, Ele falou, avisa para os meus servos, que hoje aqui nessa vigília, eu estou entregando ruas, eu estou entregando bairros, eu estou entregando cidade na mão deles a partir de agora, se prepara, vai fechar sendo esmírida, as piqueiras vão terminar, aleba se verba, calaba suri calaba, receba essa presença, receba essa presença, receba essa presença. Estou sentindo a presença dele aqui irmãos, que vontade que eu estou de correr aqui, a mensagem. Quem, de um pregador, de um mestre, de um ensinador, pode te fazer chorar, ou até mesmo fazer cair fogo do céu, mas se a mensagem dele, ao terminar o culto, não te der vontade de mudar, nem de ir para o céu, rejeite-a totalmente, se é bíblico, apreciai tudo, e retenha apenas o que é bom. Ei, eu tenho 42 anos, 22 servindo a Jesus, com todo o temor e respeito aos meus amigos pregadores, talvez, talvez eles não percebam, mas quem prega sabe, pare de pregar, para outros pregadores te elogiaram. Você já se acostumou com aquelas mensagens no WhatsApp falando, mano, aonde tu arrumou isso, aonde tu extraiu esse conhecimento, que revelação. pare de pregar, para outros pregadores te elogiar, pregue para a noiva. esse povo aqui saiu da casa deles, vieram de longe, eles não vieram aqui para ouvir uma exibição, eles vieram aqui para ouvir o evangelho, o evangelho que vai levar o homem para o céu e transformar a vida do pecador, eu tô sentindo a graça de Jesus aqui, eu tô colocando agora diante de Deus essa oração, que o Senhor brinde teu ouvido e que nenhum engano entre na sua alma, que a partir desse momento, Deus te fortaleça na rocha e aconteça isso que acontecer, você permanecerá na presença dele, adorando e servindo a Cristo. Amém! 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 de muitos, se esfriará, pega, a primeira coisa que eu quero falar, o amor de, não de, então pega, Jesus está dizendo, na minha casa, você não precisa ser igual a todo mundo, que é isso, na igreja, opa, olha para mim, esse texto aqui, não é para o cantor do mundo, não é para Zezé de Camargo, não é para Xuxa, porque só pode esfriar quem um dia foi aquecido, e quem é que dá poder para a igreja, quem é que dá poder e fogo para a igreja, então a igreja foi aquecida, só pode esfriar quem um dia foi aquecido pelo poder do espírito, então olha para cá, se Jesus disse, muitos se esfriarão por causa da iniquidade, olha para cá, você sabe o que é a iniquidade, a diferença de pecado para a iniquidade, embora a terminologia, os dois são pecados, é tudo pecado, só que tem uma diferença, a palavra precado no grego é ramartiologia, ou ramártia, que quer dizer errar o alvo, quem peca, errar o alvo, e quem é o alvo? Quem é o alvo? Cristo, então quando você peca, você errou, você pega por palavra, você pega por ação, você pega por negligência, você pega por ouvir algo, então você pega, você está errando, agora olha para mim, sabe o que é a iniquidade no grego? homínia, homínia quer dizer, transgredir a lei constantemente, sabe o que é isso? É alguém que não peca, que peca e se arrepende, é alguém que pega e faz do pecado um estilo de vida, sabe o que é que Jesus está dizendo? olha para mim, você está lembrado, olha para cá, você está lembrado de Mateus 7, quando Jesus disse assim, naquele dia, muitos me dirão, expulsei demônio do teu nome, profetizei, fiz sinais e maravilhas, mas vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, trabalhadores da iniquidade agora, olha para cá, se ele está dizendo, profetizei, se ele está dizendo, fez milagres e maravilhas, da onde se vem o poder para profetizar? quem é que dá os dons de operar milagres e maravilhas? então, olha para cá, e quem é que recebe? quem supostamente é dele, olha para mim, está caracterizado, olha para cá, eu vou falar da glória se tu pegar porque hoje tem gente que está pecando a doidada, mas mesmo assim a igreja lota sabe porquê? porque a igreja, em muitos aspectos, não está nem aí para a vida pessoal, o caráter dele, o que importa é o dom mas porquê no último dia, o camarada vai para o inferno? porque Jesus está dizendo, ele tinha o dom, mas eu não avalizo o dom, eu avalizo o caráter dele olha para mim, olha para mim sabe qual é o problema que tem gente que vai viver no pecado até o fim? olha para cá porque um dia que Deus te deu esse ministério, ele não errou a cabeça presta atenção, ele sabe para quem estava dando mas porquê tem gente que vai sair daqui e vai continuar pecando? porque quando sobe aqui, Deus é responsável pelo aquilo que deu ao pregador Deus vai usá-lo, porque ele é fiel para com a sua palavra a palavra é dele, o dom é dele olha para mim, porquê tem gente que é uma tocha aqui mas fora daqui é um inimigo, é um profano, xinga, fala um monte de coisa, bebe aí você fala assim, olha para mim aí você fala assim, como é que pode Deus usar um cara desse? sabe porquê? uma é a unção que Deus deu ao ministério mas a unção na vida pessoal ele não tem mais por isso que tem gente no altar, sente, pula, roda, sapateia mas quando sair daqui está vazio porque tem a unção no ministério mas na vida pessoal ela não existe mais tá bom, glória, né? você quer que eu desça, hein? Jesus que está dizendo tem gente que vai ser usado grandiosamente nos milagres e na maravilha mas vão ser lançados no inferno no final porquê? tinha meu dom, mas não tinha caráter então eu vou falar aqui baixinho eita glória olha para cá, olha para mim aí olha para cá se Jesus está dizendo que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará por quê? por causa da conduta também de muita gente olha para mim agora vai se esfriar por causa de pregador vai se esvaziar porque tem gente fazendo coisa errada na igreja e você está dizendo assim como é que pode esse cara ainda subir no altar? aí você fala assim não, o cara que está pegando é o capeta que está usando ele não, não, é Deus só que é o dom que Deus dá a ele que Deus não pode negar aí Jesus está dizendo mas fica tranquilo ele pode ganhar o mundo inteiro para mim mas se ele perder ele eu fico com as almas que ele ganhou e lança a alma dele no inferno acabou a glória a Jesus agora, né irmão? eita glória eu vou falar fica com esse negócio assim de dentro da igreja de receber aplauso mensagem no whatsapp como Deus te usa Jesus está dizendo os homens estão dizendo que tu é uma coisa mas eu sei quem você é oh glória eu sei o que você faz quando acaba a vigília eu sei o que você vive é vai lá para aquele sítio de tomar cerveja uns vão cheirar cocaína uns tem a rodinha de mulher eu quero saber a hora que Deus visitar a rodinha eu quero saber a hora que Deus visitar aquela mesa é eu vou falar tá caído e quer derrubar os outros também oh meu irmão ninguém é obrigado a levar a vida que tu leva quer viver uma vida de pornografia? leva mas não leva as todas as pessoas junto contigo rapaz